Repara o contrário, me repare, me sinto catálogo do desmanche Repara o contrário, me repare, me sinto catálogo do desmanche O ferro velho, 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 velho Sou o imã que não puxa ferro, orelha que sobe, ouve no perro Sou o imã que não puxa ferro, orelha que sobe, ouve no perro Inútil exílio reconstruir, me sinto motor de uma árvore Inútil exílio reconstruir, me sinto motor de uma árvore O ferro velho, 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 velho Sou o imã que não puxa ferro, orelha que sobe, ouve no perro Sou o imã que não puxa ferro, orelha que sobe, ouve no perro Sou o imã que não puxa ferro, orelha que sobe, ouve no perro Sou o imã que não puxa ferro, orelha que sobe, ouve no perro A vida inteira recolhendo aço, soldando o coração Que foram reduzidos a sucata, seu cuanho empacou O velho símetro prevê desgraça, que nunca enterrou já A cera faz brilhar o para-choque, mas não cabe os arranhões A vida inteira recolhendo aço, soldando o coração Que foram reduzidos a sucata, seu cuanho empacou O velho símetro prevê desgraça, que só não quer, ouve no perro Orelha que sobe, ouve no perro Sou o imã que não puxa ferro, orelha que sobe, ouve no perro Sou o imã que não puxa ferro, orelha que sobe, ouve no perro Sou o imã que não puxa ferro, orelha que sobe, ouve no perro Aaaaaaah Obrigado.